Menção à imobiliária em propaganda de imóvel em construção não torna a empresa responsável por atraso da obra. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado deu provimento ao recurso especial em que uma imobiliária requereu o afastamento da responsabilidade solidária por atraso na entrega de empreendimento, cuja divulgação trazia a sua logomarca ao lado da identificação da incorporadora. Em primeira instância, a demanda dos consumidores foi julgada procedente e a corretora de imóveis foi condenada, de forma solidária junto à incorporadora, ao pagamento de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso a título de indenização. Essa decisão foi mantida em segundo grau. No STJ, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, pontuou que decisões recentes do tribunal já concluíram pela ausência de responsabilidade da imobiliária diante de atraso na entrega de imóvel, salvo na hipótese de falha do serviço de corretagem ou de envolvimento da corretora nas atividades de incorporação e construção. De acordo com o relator, a análise do processo indica que o envolvimento da imobiliária no empreendimento se limitou à comercialização das unidades autônomas e o fato de sua logomarca constar na divulgação não denota por si só que a parceria entre as empresas tenha extrapolado a fase de vendas e alcançado as atividades de incorporação e construção, de modo a gerar responsabilidade solidária pelo atraso da obra. Sanseverino destacou que as logomarcas foram utilizadas para informar qual seria a empresa responsável pela edificação do empreendimento e qual seria responsável pela comercialização, atendendo ao dever de informação enunciado no Código de Defesa do Consumidor.